Nós chegamos lá no Alamo, nós viemos para lutar Era uma noite tão feliz, uma noite de um lindo luar Meu amigo vinha comigo, meu cavalo, meu violão Eu trazia na garupa, como eu lentei uma canção Quando os portões se abriram, nós entramos no Alamo E os amigos comemoravam a passagem do Anjo Convidei meu amigo, pra aceitar e comemorar Relembrar os tempos idos, conversar e soltar Meu amigo disse então, amanhã vamos guerrear Com os soldados de Santana, um a um iremos matar Quando a guerra começou, meu amigo eu me tombava Uma bala o acertou, e o seu ombro deu de sangrar Eu lentei até o fim, ter vendido o Alamo E morri comemorando a passagem do Anjo Música 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 Música